Legendas por TIAGO ANDERSON Tem uma civilização aqui perto e a gente está bem distante Primeira oportunidade eu dou uma parada e vendo meu equipamento Aviso desde já, Baik, quando subirmos nesse navio, não terá mais volta Ou acaba com a rainha no trono dela, ou com nossas cabeças numa estaca Eu entendo Você navegar até a Alexandria, provavelmente é a última missão do jogo para eu zerar Depois vão sobrar só as missões secundárias para eu fazer Então, vamos lá Tchau 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 É raro a nossa carga ser uma deusa. Peço desculpas, não temos reis e rainhas no nosso navio? Apenas deuses e deusas? Então deve se sentir em casa. Tudo que há de atípico e terrível é bem-vindo. Creio que meus aposentos não têm o mesmo conforto do seu palácio. Conforto? Acho desprezível. Meu leal garoto, não se sente bem? Estou maravilhado com a deusa. Temos que tratá-la bem. Não acredito que ela está aqui. Não se deixe enganar, ela precisa de nós. Mais do que precisamos dela, a Aya é a verdadeira deusa. Lá, no horizonte. Aya, já mostrando ao Baia que onde é melhor para fazer amor, hein? Já chega, Fox. É tempo de guerrear. Irmãos do mar, hoje temos uma carga preciosa. A rainha Cleópatra, grande senhora da perfeição, do junco e da abelha. Com tantos títulos pretenciosos, que meu fôlego cansa só de pensar neles. Agora, se direcionarem sua atenção à frente, percebam que temos alguns amigos se aproximando de nós. Emissários do nosso pequeno faraó. Quanta gentileza virem até nós. Vamos dar as boas-vindas, sim? Calorosas! Uma bola de refugio em chamas! Isso me lembra de um dia, vinte anos atrás, quando velejei com os piratas. Eram os sicilianos? Ah, já ouviu as histórias. Isso mesmo. Eu já fazia serviços desse tipo. Pô, derrubamos um avião já assim fácil. E precisavam de mais uns barcos. Foi meu primeiro e único mergulho na vida de caralha. Prefiro ter um mínimo de decência. Está indo bem? Tem talento natural para navegar? É mais fácil velejar com o mar livre de barcos querendo te afundar. A falta de uma dúzia de triremes não vai alertar a frota. Vai demorar até eles acharem os destroços. Em frente! Capitão, meu escudo está com cheiro de carvão. Damastes, por favor! Cale-se! Em frente! Com cuidado. Ainda não estamos em águas calmas. Com calma agora! Devagar! Lá! Mais barcos do Pitão Lemeu! Eles vão tentar nos encurralar e nos levar para a costa. Posso notar no seu olhar? Precisamos mesmo enfrentá-los? Ah lá! Preciso garantir uma rota segura para Cleópatra. Temos que conseguir. Esses Neketiadets vão sentir as flechas de Rá. É bom ouvir a vulgaridade egípcia em um navio grego. A vida é interessante com diversidade. E sangue no mar. Alalalaló! A frota aguarda o seu comando, Aya! As catapultas estão prontas para atirar! Tirar! Não vamos vencer esta batalha sem catapultas! Alalalalá! Velocidade de abarroamento! A frota está à sua disposição! Ao seu sinal, o fogo vai se espalhar entre eles! Flechas! Pretejam-se! Para cima deles, molengas! Devagar agora! Fecham-se! Vamos! Vai devagar! Fecham-se! Puxem! Vamos devagar! Cuidado! Devagar agora! Colocar a flecha! Para cima deles! Não deixem que voa o navio! Ai! Flechas! Cuidado! Fecham-se! Sem piedade! Mandem eles para o abismo! Devagar agora! Vamos! Protejam-se! Puxem! Nossa, que maluquice! Me enrolei todo com os controles aqui! O ar fede! E não é dos remadores! Tem alguma coisa? Espere, Foxidas! Olhe aquilo! Na água! Hum, é óleo! Dois barcos perdidos! Maldito Ptaulemeu! Montou uma bela marinha! Não sou um bosta de um general romano cheio de dinheiro! Estes são meus homens! Calma, Foxidas! Não é o nosso fim! Nossas catapultas vão trabalhar! Eles vão pagar! Icaro! Pelas bolas de céus! Quero deixar o oceano escuro com o sangue deles! Tamastes! Faça o aviso! Aumente o ritmo! Sim, meu capitão! Alala! Mandaram um octorreme! Uma cidade flutuante! Merda! Os deuses querem destruir a minha frota! Maldito Poseidon! Sua garganta grisalha vai engasgar nesse peixe! Força, meu velho! Não vamos ofender os deuses sem motivo! Prefiro deuses raivosos do que dóceis agora! Que o céu se abra e derrube alguma merda em cima de nós! Uma última presa para caçar! Flechas! Cuidado! Tente! Devagar agora! Ai, caralho! Vamos! Mais devagar! Todo mundo morreu! Massa! 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 Eu vou tentar pegar os Minions e depois eu ataco o barco principal! O negócio é esse! Vamos lá! Vamos nos Minions primeiro! Faça o aviso! Aumente o ritmo! Sim, meu capitão! Alala! Mandaram um Octohemi! Uma cidade frutuante! Merda! Os deuses querem destruir a minha frota! Maldito Poseidon! Sua garganta grisalha vai engasgar nesse peixe! Força, meu velho! Não vamos ofender os deuses sem motivo! Prefiro deuses raivosos do que tosseis agora! Que o céu se abra e derrube alguma merda em cima de nós! Uma última presa para caçar! Fugem! Vamos devagar! Estão nos atacando! Merda! Nos acertou nessa! Vamos! Mais devagar! Estão nos atacando! Caramba! Devagar agora! Puxem! Protejam! Mais devagar! Puxem! Mais devagar! Protejam! Estão nos atacando! Devagar agora! Vamos! E protejam! Vamos! Mais devagar! Protejam-se! Estão nos atacando! Protejam-se! Protejam-se! Preparar para o impacto! Protejam-se! Excelente! Só falta o principal ali! Estão nos atacando! Devagar agora! Olha as flechas! Caramba! Caramba! Uma saraevada de flecha! Com calma agora! Devagar! Carregando as catapultas ainda! protejam-se! Protejam-se! Estamos nos atacando! Algoamento! Batei de frente aqui! Ii-i-i-i-i-i-i-i! Vamos lá! Sigam esse ritmo! Protejam-se! Protejam-se! Nossa, olha essa naivada de flecha Caramba Devagar agora Estão nos atacando Proteja-os Vamos aborroar Pujem, rapazes Proteja-os O negócio é o seguinte, é jogar as catapultas, é bater de frente, jogar as bombas de fogo e se proteger das flechas Eles dão uma dica também, gritando Vamos lá, jogar bomba de fogo, hein Podemos bater de frente também Catapulta tá pronta Estamos atacando Devagar agora Vamos aborroar E termina a caçada Pelo Deus, estão engraçados, Aya O dia que te encontrei, foi o dia que um perigo me achou de novo Bayek, você é um medjay de sorte Igualmente Olha o fogo verde Temos a sorte de sua furiosa companhia Devia me desculpar por te fazer trabalhar de novo De forma alguma, de forma alguma Meu sangue acelera agora Com o rugido da batalha Por Zeus Não vi a tanta ação desde os primeiros dias do pai da Cleópatra Muito massa Não celebremos com tanto alvoroço assim Estamos plutuando no mar com uma carga que vale mil navios Me pergunto se Cleópatra saiu ilesa disso Aquelas roupas pareciam caras Estão todos bem, acabou Ataque a este voto Não acabou Os maláquia do Pitolemeu ainda não morreram Vão para os botes, usem a névoa para escapar Deixe que eu cuido disso O destino é uma merda às vezes, Aya Aproveitem as águas calmas Eu vou ficar no... Pujam, idiota Ignorem as flechas e chamas Caraca, meu Antes da batalha Honraremos a nossa deusa Esse cara é muito doido Você vê que ele... Eu não sei se ele está fazendo... Eu acho que é o seguinte Eu acho que o interesse dele proteger a Cleópatra é econômico e político E o coração dele você vê claramente É visível né É óbvio Ele deixa bem claro É a Aya Ué, a gente vai jogar com a Aya agora? Derramar sangue romano está fora de questão Não podemos simplesmente entrar no palácio armados até aos dentes? Desarmados agora Mesmo sem armas Eles reconhecerão ela Dessa vez, talvez, eu possa abdicar de toda a pompa Aja naturalmente Era nosso direito estar aqui Lembre-se disso A rainha está bem? Estou sim Quem somos nós? Deixe que eu falo Ninguém passa sem escolta ou sem o selo real? Sou o Nomarca de Heliópolis e estes são meus Filactai Trazemos presentes dos nossos comerciantes Podem passar, escoltados Sigam-me Por aqui Nosso imperador aprecia a hospitalidade Você recebeu as boas-vindas calorosas tão tradicionais dos faraós? Não vamos celebrar antes de fechar uma aliança Seu vizir e seu rei providenciaram boas acomodações aqui no palácio Porém, não posso garantir que meu imperador vai receber vocês Compreendemos Você é um bom legionário Teremos paciência Você acha que pode vencer todos eles? É claro Temos deuses melhores que eles Nós já chegamos? Sereno Valeu É um visitante? Acalme-se Somos afiliados ao grande faraó Ptolemeu Somos emissários do leste Com presentes para o seu imperador Podem ir, então Que oferenda? Gostaria que carregasse o tapete para você? Não, perdão É muito sagrado Deve ficar aos cuidados os Filactai Eles conhecem a mercadoria Dê licença, legionários É um assunto oficial da faraó Quem é você? Parece um corredor do hipódromo Eu sou Devia me ver correndo O guerreiro Siuano Vamos por aqui É um visitante Acalme-se Vamos ficar no palácio Até toda a política terminar Meu palácio Encontra-se à disposição O Pompeu ia mesmo Acabar morrendo O Pompeu O Pompeu era seu inimigo, César Foi meu amigo, primeiro Mas você tem razão Ptolemeu Vamos falar da nossa aliança O que é isso? Perdão, senhor Temos um presente Da nossa faraó, Cleópatra Faraó? Isso não é presente São os amigos da minha irmã É uma armadilha A Cleópatra manda tapetes Em vez de emissários? Como que vocês entraram No meu palácio? Guarda Mate os traidores Meu irmão desgraçado Deixou o vinho virar vinagre E despedaçou o meu reino Grande dama A sua audácia Só é igualada Pela sua beleza Flávio, por favor Ofereço o meu irmão Fracassou em tomar Casamento Um verdadeiro de fato Se você se aliar com a minha irmã Mato todos os romanos em Alexandria Chega de palavras grandes Chega de palavras grandes Irmãozinho Saiam todos Vocês serão chamados Quando nossa conferência For concluída Quero ouvir os lados Vamos nos reunir amanhã Nos jardins Vocês mostraram Que tem muito valor São mesmo Grandes Mejai Sonheir jo O que é isso? Sim, sim. Mas preciso lhe pedir um favor. A tumba? Sinto que o Sr. César deveria ter a honra de ser testemunha do criador do nosso reino, Alexandre o Grande. Você quer impressionar seu novo amante, então? A tumba não está selada? Está, mas por um ato de Gaia, não por um decreto real. Um terremoto nos primeiros dias do reinado do meu pai bloqueou a porta. Você conhece nossa metrópole tão bem a ponto de sugerir uma entrada alternativa? O subsolo. Vai tentar entrar por baixo. Bem, eu poderia achar uma rota para cisternas e canais, seguir o sentido inverso e arranjar uma forma de liberar a passagem até a tumba. Isso solucionaria nosso problema, mas exigiria sorte. Excelente. A sorte favorece quem a ignora. Vou examinar a área em torno da tumba e descobrir o que fazer. Muito bem. Excelente. A lâmina da deusa, a Aia. Vamos lá. Não é aqui a tumba? Não, a tumba é para baixo, né cara? Eu tenho que achar um jeito de descer. Ah, aqui tem uma parte para baixo aqui, pô. Não dá para passar, senhora. Eu vou verificar, para garantir. Mesmo? Você insulta nossos esforços? Tentamos de tudo. Lanças quebradas. Os romanos tentaram de tudo mesmo. Eles tinham razão. Este caminho está mesmo obstruído. O terremoto deve ter alterado a estrutura em si. Estranho. A parede não é tão sólida quanto parece. Deve ter um caminho por baixo. Por aí. Isso aqui é mais apertado do que as cavernas de Siwa. A gente era menor na época. A gente era menor na época. Para onde agora? Bom, já estou vendo um buraco ali. Aqui não tem como passar, então... Eles vão pular no esgoto, cara. Caramba, que danja esta porra. Todo tipo de doença. Mijo de rato. Mijo de gente. Cocô. Nossa. Mijo de rato. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cadê que ele... é aqui e aqui... A CIDADE NO BRASIL Que sua alma descanse em paz Que crocodilo que eu não vi crocodilo em lugar nenhum aqui Você demorou pra aparecer Protegendo a sua retaguarda Ela está ótima Não vi nenhum crocodilo Chegamos Chegamos A Tumba Incrível Espero que um dia você possa me prover um sarcófago como esse Tudo o que quiser, meu amor Dizem que o sarcófago dele foi enchido com mel Ajuda a preservar o K Ah, inacreditável Me prometa que vai me enterrar com a minha lâmina Quero poder me defender nos campos de Jungo Prometo Essas marcas inscritas pela base Elas mencionam-se o A A Câmara E um Cetra empunhado por Alexandre Amon em meio a um bosque Com uma esfera marcada ao encontro de um Cetra Homem para rei Rei para Deus A esfera marcada? O que fez com a esfera que te dei? Entreguei ela ao Apolodoro Ele adora essas coisas Melhor chamar os outros Eu vou continuar dando uma olhada Nessas pinturas na parede Seu nascimento Ele era da Macedônia Um grego que se tornou egípcio Como eu Ele deu início à dinastia dos últimos faraós A dinastia ptolemaica que arruinou o Egito Ele fundou Alexandria E nos deu a grande biblioteca Onde Aristóteles foi seu mentor Ele abandonou a educação por sangue Parece com a gente Ele foi recebido como salvador quando chegou em Memphis Ele foi recebido como salvador quando chegou em Memphis Era um conquistador Agroup Antes deios O Bruno Oremo Ele foi reed Langu engineers Uma bean Que fricone 자기 Ilha Ele foi Reques Mortales O Cetro e suas mãos Os entalhes Idolatro esse homem desde quando era menino Se parece com você Chorei diante da estátua dele em Roma Austrindo ele era o deus de um império inimaginável de terras O que eu fiz em cinco longas décadas da terra E dá-me divvent Juntos podemos fazer mais que Alexandre fez Sim Quando a rainha vai deixar de impressionar o César E se lembrar de nós Temos os mesmos objetivos Acredite nela Meu César Nossos emissários foram capturados na guarnição sul de Alexandria Os soldados relatam que é um clima bastante hostil Capturados? É a diplomacia de Ptolemeu? Enviarei meus homens Soldados gregos vão ter mais liberdade na cidade que os romanos Deixe-nos resolver isso, minha rainha Flávios, venha Olhe Nós encontramos o grande rei Enfrentar a guarnição inteira não será fácil Talvez não precise enfrentar toda a guarnição Uma execução calculada e uma presença discreta Talvez não precise enfrentar toda a guarnição Uma execução calculada e uma presença discreta vão dar um resultado melhor Se vai enfrentar os exércitos de Ptolemeu, quero estar ao seu lado Vou distrair a guarnição com uma briga Uma boa ideia Eu procuro os emissários Eu procuro os emissários Eu procuro os emissários Eu procuro os emissários